Ativamente, nesse painel, essa questão dos dados abertos, ou open data, aqui no Brasil, ela tem um histórico, no mundo inteiro, talvez, mas aqui no Brasil, especificamente, ela tem um histórico interessante. Aqueles que são antigos, assim, na área de TI, como eu, sabem ou se acostumaram, num largo período da sua vida profissional, encarar a questão do acesso à informação como um tabu. A informação no nosso país, ela, nos anos da ditadura militar, e eu comecei a trabalhar como programador em 1970, então, boa parte da minha vida profissional, como dinossauro da área de tecnologia da informação, foi no período da ditadura militar. Naquele período, informação era questão de segurança nacional, então, não havia qualquer discussão sobre isso. Já no fim do período da ditadura militar, eu trabalhei muito tempo em área privada, nem empresas privadas, não tinha muito essa questão, não existia discussão de se a informação era pública ou privada. Já no fim do período da ditadura militar, eu trabalhei no CERPRO, e o CERPRO, volta e meia, a gente recebia algumas correspondências, ou, quer dizer, na época não tinha o Ministério Público, a gente recebia demandas mais, era de políticos, deputados, ou da imprensa, e a resposta era uma resposta padrão, sim, isso é uma informação sigilosa e nós, o CERPRO, tem a responsabilidade de manter o sigilo da informação e tal, e era não, era uma resposta padrão. Essa visão da informação, principalmente a informação nos sistemas, na área pública, como uma propriedade da sociedade ou do cidadão, no caso das informações pessoais, ela é bem recente no nosso país. Para vocês terem uma ideia, a Constituição cidadã de 1988, ela tem um artigo na Constituição que trata do instituto, do conceito, do habeas data, que é que todo cidadão tem o direito de saber que informações qualquer organização tem sobre a sua pessoa. E isso foi um item que passou por muitas discussões e ele só entrou na Constituição, no documento final da Constituição, lá em 1988, a partir de uma mobilização muito grande de vários setores da sociedade, a área de TI foi muito importante. A gente tinha um movimento no Brasil, chamava Movimento Brasil Informática, e esse movimento tinha uma participação muito ativa na época da PPD, da Associação dos Profissionais de Processamento de Dados, do Brasil, tanto da nacional como das regionais, e várias outras entidades, a ABINI já fazia parte nessa época, desse movimento Brasil Informática, a indústria de tecnologia da informação, na época não tinha esse nome, era bem nascente no Brasil nessa época, mas houve uma mobilização em torno da questão do habeas data, a principal liderança até era a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, mas diversos segmentos da sociedade se mobilizaram, e era uma coisa que na época tinha muitos opositores, muita gente entendia que não era um direito do cidadão, e isso, eu digo, ele entrou na Constituição, o Instituto do habeas data, como uma conquista, é uma das grandes conquistas da Constituição de 88. Então, para vocês verem como isso é uma coisa relativamente recente no nosso país. Com o fim da ditadura, com a reconstituição da democracia no Brasil, algumas, essa questão do acesso à informação foi evoluindo, e nós tivemos aí já nos anos 2000, a instituição da lei da transparência, que passou a obrigar os governos a publicarem informações sobre as suas despesas, sobre as suas atividades, de forma a permitir que a sociedade aumentasse o controle social sobre as administrações públicas em geral. Mais recentemente, porque a lei da transparência, como ela ainda era uma iniciativa incipiente de disponibilizar as informações, o acesso à informação, existe até vários trabalhos, assim, que medem o grau de transparência, dos sites de transparência no Brasil, e, em geral, as avaliações são muito ruins. Em geral, existe até o esforço de muitas administrações de esconder informações nos sites de transparência, mais do que realmente dar transparência à administração. Mais recentemente, como eu dizia, nós tivemos uma outra conquista importante, que foi a LAI. A LAI é a Lei de Acesso à Informação, essa lei, a Lei 12.527, se eu não me engano é esse número, ela é uma lei que dá a qualquer cidadão brasileiro o direito de solicitar a qualquer instância da administração pública o acesso a informações que não estejam protegidas ou por questões de privacidade, e a lei qualifica o que é isso. Então, a informação, por exemplo, sobre a minha saúde, informação de coisas pessoais minhas, elas estão qualificadas lá na lei, e informações protegidas por sigilo. Só que hoje a lei não permite que qualquer agente público diga não, isso aqui está protegido por sigilo. A lei estabelece quais são as... o que precisa acontecer para que uma informação seja caracterizada como informação protegida por sigilo. e ela tem que estar protegida por sigilo previamente à solicitação. Então, no momento que é feita uma solicitação de uma informação, eu quero conhecer o contrato entre o órgão tal e a empresa tal. Se esse contrato não foi previamente por uma medida legislativa declarado como de sigilo, protegido por sigilo, aquela informação tem que ser disponibilizada. O agente público é obrigado em, no máximo de 20 dias, que pode ser estendido por mais 10 dias, fornecer informação sob pena de ele ser... estar infringindo uma lei e poder sofrer as penas da lei. Então, a lei, ela representou um grande avanço numa série de coisas no Brasil e muitas coisas, até, não só sobre fraudes maracutaias, problemas aí da gestão pública, vieram a público, porque a imprensa tem usado muito a LAI para ter acesso à informação, mas também muitas questões relativas a processos mais antigos, processos relacionados a questões políticas, a questões de perseguição, até a crimes relacionados ao uso de informação pública, que foram esclarecidos ou tiveram, foram trazidos a público a partir da vigência, ou dos instrumentos que a lei de acesso à informação permite à sociedade. Bom, isso veio aumentando, assim, vamos dizer, não só a consciência, né, da cidadania de que essa informação que está de posse do governo, que é obtida pelo governo, tratada pelos sistemas de informação dos governos, né, e mantida sob sua guarda, não é uma informação de propriedade dos governos, ela é uma informação que pertence à sociedade, pertence ao cidadão, individualmente, ou no seu conjunto, e, portanto, ela deve ser disponibilizada para esse cidadão. Então, essa é uma vertente que veio crescendo, a própria lei de acesso à informação já é uma decorrência disso, né, e, então, isso, vamos dizer, cresceu a visão, o entendimento da sociedade de que essas informações são públicas. Um bom exemplo disso, assim, no nível municipal, né, se a gente olhar as informações que o município processa e armazena, né, em todas as atividades do município, dificilmente nós vamos achar alguma informação que esteja protegida por sigilo na forma que a lei estabelece. Entende? É muito difícil achar alguma coisa, nós vamos ter coisas que são protegidas por questões de privacidade, né, Secretaria da Saúde, né, trata informações sobre a saúde das pessoas, tal, mas é no campo da privacidade do cidadão, não no campo do sigilo, né. Bom, então, esse é um, vamos dizer, uma vertente que chega aos nossos dias com essa visão de que toda a informação que o governo processa não é do governo, é da sociedade, é do cidadão. Uma outra vertente disso é o interesse crescente pelo avanço tecnológico, pelo avanço dos aplicativos em dispositivos móveis, ou pelo menos portáteis, começou também a ampliar o interesse de organizações na sociedade, quer seja organizações de caráter econômico, empresas, tal, mas principalmente das organizações da sociedade, as ONGs, no sentido de usar as informações que o governo tem, que portanto são informações da sociedade, para ações efetivas, para um movimento ativista, ou de fiscalização, ou de medição do desempenho das atividades do governo. Então, surgiram os observatórios, surgiram várias iniciativas de organizações da sociedade que recolhem, ou buscam acesso a informações de governo, e a partir dessas informações ou oferecem serviços para o cidadão, então, por exemplo, essas listas de onde comprar mais barato, o rancho mensal, são iniciativas que são serviços à sociedade, prestados por organizações da sociedade. E outros são de fiscalização mesmo, então, tem uma série de organizações que hoje publicam indicadores de desvio, fiscalizam os balanços dos órgãos públicos, fiscalizam as contas públicas no nível federal, onde tem mais transparência, porque o SEAT, o sistema de gestão de despesas do governo federal, ele dá um nível de transparência e é um sistema bastante antigo e à disposição da sociedade, então, quando tu desce para o nível estadual, já não tem, nem sempre tem a mesma transparência, às vezes tem alguma dificuldade, e no nível municipal, são 5.700 municípios no Brasil, é mais difícil você ter uma visão de conjunto, mas, nos três níveis existem hoje organizações que usam o acesso à informação para fiscalizar ou para melhorar, facilitar a vida do cidadão. Então, esse movimento também, ele, com o tempo, foi aumentando a pressão em cima dos governos para melhorar esse acesso ou a qualidade da informação que é disponibilizada. Um marco nisso é o início do governo Obama nos Estados Unidos, que o Obama teve o seu memorando número 1 que ele criou o que ele chamou de Open Gov e todo um movimento que desafiou a organização do governo americano a aumentar sua transparência e disponibilizar o acesso à informação. Isso, depois, foi se estendendo no mundo inteiro e tem coisas bastante interessantes nisso. Nos Estados Unidos, isso terminou gerando um outro segmento de negócio. Isso gerou o negócio de acessar dados públicos e, a partir de cruzamento, de combinação de diversos dados públicos, não só de governo, mas, eventualmente, de outras fontes de informação da indústria, do comércio, do transporte, etc., gerar novos serviços para os cidadãos e isso virou um segmento de negócio. Tem muitas empresas que prosperaram nisso nos Estados Unidos. Outras regiões do mundo tiveram movimentos semelhantes e isso não teve tanto esse impacto econômico, mas teve um forte impacto num outro segmento que é interessante, que é facilitar o acesso da área acadêmica, das organizações de pesquisa a um conjunto de informações que permitiu o avanço de muitas pesquisas. Então, um exemplo disso é você ter acesso às informações de transporte, por exemplo, nas cidades ao redor do mundo. Hoje, facilmente, você consegue acessar informações de diversas cidades e começar a fazer estudos comparativos. Então, muitas dissertações de mestrado, teses de doutorado, etc., prosperaram a partir do acesso a informações públicas. Que isso, quem fez o seu mestrado, o seu doutorado há mais de 15, 20 anos atrás, sabe a dificuldade que era, muitas vezes, fazer um campo, ter acesso a uma informação e hoje isso foi muito facilitado por esse movimento, que eu digo, ele é muito mais da sociedade do que dos governos. Os governos terminaram abrindo as suas informações a partir dessa pressão e que terminou, tem uma repercussão na área acadêmica muito forte. Barcelona tem uma avaliação, o governo de Barcelona interessante sobre isso, que assim, como Barcelona é uma cidade que tem muita visibilidade e eles já, acho que há quase 10 anos, mas certamente há mais de 5 anos, eles criaram repositórios de dados abertos e tal e disponibilizaram isso, então, Barcelona começou a ser objeto de estudo, de pesquisa por universidades ao redor do mundo e eles reconhecem que se beneficiaram muito disso, tem uma série de avanços em Barcelona que resultaram de pesquisas espontâneas de grupos de pesquisa de outros países, de outros continentes a partir dos dados disponibilizados por Barcelona. Então, esse é um ganho para o setor público a partir da disponibilização das informações. Eu sei que eu estou me estendendo um pouco, mas já vou encerrar para não monopolizar. Então, assim, a questão dos dados abertos, ela tem uma importância econômica onde ela vai existir, quer dizer, os negócios enxergam oportunidades e vão, não é o fato de abrir os dados da administração que isso, obrigatoriamente, vai gerar novos negócios e tal, mas é uma contribuição que o governo pode dar para estimular a criação, o desenvolvimento de novos negócios nessa área da economia digital, etc. Mas, o grande avanço, o grande conquista para a sociedade é essa questão de que, e quando a gente fala de dados abertos, tem uma diferença da transparência ou do acesso à informação, porque, assim, na transparência você formata informações, pelo menos no que está na lei de transparência e disponibiliza aquele conjunto de informações tratadas, então, você tem informações já, não são as informações originais, elas já foram combinadas, tratadas, organizadas, editadas para colocar à disposição. No caso da lei de acesso à informação, ela pode estar em qualquer formato, você vai solicitar uma informação e o governo vai lhe dar, então, aquilo é pontual, é individual. no caso dos dados abertos ou governo aberto ou open data, nós estamos indo para um outro nível, que é o nível em que nós disponibilizamos bases de dados que podem ser acessadas por programas, então, máquina a máquina, e tratadas por computadores, por programas de computador, e a partir daí eu combino essas diversas bases e posso gerar outro conjunto de informações ou outros serviços a partir daquelas informações que eu tive acesso. Logicamente que para isso ser possível tem um esforço técnico, além da decisão política, tem um esforço técnico, aí vamos dizer, voltando para a nossa realidade dos sistemas de informação nos governos, talvez no mundo inteiro, mas vamos olhar os daqui do Brasil que a gente conhece e convive, nós temos uma realidade de um universo de sistemas legados, muitos com mais de duas décadas de existência e funcionamento, com tecnologias as mais variadas, e aí não adianta eu dizer para um cara, não, ah, tudo bem, vou disponibilizar uma base aqui, lá sei eu, em qualquer banco de dados desses antigos aí, que até me foi, em Adabas, não é? Tem, tem bases rodando ainda hoje, em sistemas aí que rodam em Adabas, aí eu digo, tudo bem, está disponível em Adabas, quem é que vai conseguir ter acesso àquele negócio? Então, foram sendo criados já hoje padrões de formatação de informações, então elas têm que ser editadas e publicadas de uma forma que qualquer um consiga ler, além da informação, eu tenho que ter o metadado disso, porque o cara tem que entender o que é, como é que está a estrutura daquela informação, o que significa cada byte ali dentro daquela base que está sendo disponibilizada. Então, hoje tem um negócio que é um certo impasse, existe um movimento até de pressão dos governos para disponibilizar os dados, ao mesmo tempo os governos têm que avaliar, sim, vou disponibilizar dados que alguém realmente vá utilizar, porque é um esforço, tem um investimento para disponibilizar o dado. A gente tem conversado aqui com o Antônio Oni, com o pessoal da Acespro, no sentido da gente sentar com o conjunto das partes interessadas na abertura de bases de dados para acesso máquina a máquina, no sentido de ver que informações interessam mesmo. Então, eu gostaria de ter as informações, por exemplo, lá sei eu, do comportamento, das multas ou dos acidentes em Porto Alegre, e eu não quero a informação publicada lá, estatística, eu quero o dado bruto, original, porque eu vou fazer um aplicativo assim, assim, assim. Tudo bem, essa informação estará disponível, porque aí a gente vai preparar isso para alguém que vai efetivamente utilizar, e não a gente ficar, porque nós estamos gastando dinheiro público para gerar essas bases. e aí vamos ficar gerando bases que, será que alguém um dia vai usar essa informação? Então, tem uma relação aí entre o esforço para disponibilizar as bases e a sua real utilidade. Então, não adianta eu ter uma estatística que eu tenho lá, 180 diferentes bases disponibilizadas, se ninguém usa aquilo, não adianta nada, não tem utilidade nenhuma. Então, assim, acho que esses eram os principais pontos, que eu gostaria de comentar, no caso específico de Porto Alegre, existe uma, já é um movimento que existe há bastante tempo em Porto Alegre, de ir abrindo essas informações, já em gestões anteriores, ainda era muito preso em cima de informações mais padronizadas, a gente tinha muita coisa que era publicada como dado aberto, mas eram PDFs, que não, isso não é um dado aberto, mas era mais transparência do que dado aberto, mas já existe, vamos dizer, essa visão, esse interesse da administração municipal, eu diria há alguns anos, e hoje existe uma determinação do prefeito de que é isso, toda informação que não for, não estiver sujeita a questões de privacidade, ela é pública, e como informação pública, ela tem que estar disponível, e aí, esse é um desafio até que a gente tem colocado para as organizações aí na sociedade que quem precisa de acesso a alguma base que esteja sob gestão da prefeitura, que manifeste isso, que nós vamos colocar à disposição, com maior ou menor esforço, sentando, combinando como fazer, mas a determinação é que a gente coloque à disposição, a gente já criou um certo framework para isso e tal, e agora nós queremos dar consequência para isso, por isso a gente está começando até essa conversa com o SoftSul, com a Sespro, e queremos estar conversando com outras organizações da sociedade para poder disponibilizar essas informações. Era isso, muito obrigado. Obrigado, Paulo. Faço o convite aqui, se vocês quiserem sentar mais para frente, somos um grupo pequeno aqui para dar uma agrupada, fiquem à vontade, só um convite. O importante é o conjunto de informações que o Paulo nos traz, inclusive essa possibilidade de ter acesso aos dados públicos que estão armazenados, e todos esses aspectos que os dados abertos representam, seja no campo econômico, no campo técnico, enfim, no campo social também. Vamos dar continuidade agora, passando aqui já para o nosso representante, o nosso executivo regional da BINI, Oscar Kronmayer, para ele fazer também a fala dele. Bem, boa noite a todos, fico contente pela oportunidade de estar aqui debatendo esse tema extremamente relevante, e quero lhes dizer que eu quero olhar essa questão de um outro ponto de vista, quer dizer, o que é um ponto de vista? É a vista de um ponto, quer dizer, do ponto que eu olho a vista é outra. E aí eu quero dizer que, como representante da BINI, nós vivemos um mundo ainda, eu quero falar particularmente da IoT hoje, ou seja, o potencial extraordinário que tem essa internet, essa indústria 4.0, essa internet das coisas, o extraordinário potencial que ela tem de aumentar a produtividade da nossa indústria. Para a gente começar com esse ponto, eu quero olhar sobre esse ponto de vista econômico disso, e depois eu quero conectar nessa questão de dados, e aí nós vamos ver que nós, na indústria, temos ainda um problema de acesso para formar essas células ou essas indústrias de manufatura autônoma que levam, que tem um potencial extraordinário de aumentar o grau de utilização dos nossos ativos industriais. Olha, se eu pegar uma indústria típica hoje, que opera 8 horas por dia, 5 dias por semana, eu estou falando de uma indústria que opera a 25% da sua capacidade. Com um quarto do seu potencial teórico disponível, uma indústria poder operar em tese 24 horas por dia, 7 dias por semana, e eu estou usando um quarto disso, e com esse um quarto de uso de capacidade, eu tenho que pagar, eu tenho que gerar lucros, eu tenho que pagar os meus impostos, eu tenho que prestar conta para os meus stakeholders, e o potencial da indústria 4.0, da internet das coisas, de aumentar o grau, maximizar o uso desses ativos é extraordinário. A Bini está num projeto bem avançado em parceria aqui com empresas do setor eletroeletrônico, de empresas de software, tem muito software evidentemente, hoje não existe mais hardware puro, hoje nós temos um conjunto de hardware e software de design de inteligência embarcada no produto, e é isso que vai permitir essa indústria conectada que nós precisamos. a Bini então está desenvolvendo um projeto que está a célula de manufatura autônoma está sendo implantada na Novos, não sei se alguém conhece a indústria eletroeletrônica, talvez conheça a Novos, em parceria com empresas como Elipse, por exemplo, um grande grupo de empresas de automação, que estão implementando na Novos, que está se mudando a Bini, várias empresas da Bini estão se estabelecendo nesse polo industrial tecnológico de Canoas, lá em Guajuvilas, estão se mudando agora, em princípio, em algumas já a partir de agosto e até outubro, nós vamos ter várias empresas lá e lá nós vamos ter a implantação então dessa célula de manufatura autônoma. Que beleza, não é? Mas quanta dificuldade para isso aí ainda ser verdade. Quer dizer, qual é o problema que nós temos? Nós temos um problema de compatibilidade de protocolos para construir esta célula de manufatura autônoma. A ideia qual é? A ideia é evidente conectar todo o supply chain lá desde a montante da Calé, lá na origem das matérias-primas até o juzante na cadeia, lá na Foz, onde é que está o consumidor e fazendo ainda toda a logística reversa disso, da política nacional de resíduos sólidos que nós estamos envolvidos. Nós temos grandes problemas aí. Primeiro, nós temos aí protocolos proprietários de quem andou na frente disso aí. Na verdade, a indústria 4.0 é um projeto de nação da Alemanha. Esse conceito, eles não chamam industrie com y, eles chamam industrie com ie, industrie 4.0. Ou seja, uma Alemanha é um país com população decrescente, com filhos, cada vez com menos dos nomes de filhos, uma população que envelhece, qual é a vantagem competitiva que essa nação enxerga? E por isso, aí, eu gosto dessa ideia de ter um projeto de nação atrás dessa liderança alemã na indústria 4.0. E aí, nós vamos pegar como exemplo a Ziemens. Eu pegando Ziemens, Ziemens, os alemães dizem Ziemens, eu como crônomo fico bem à vontade em dizer que é Ziemens. Pois é. E aí, esses protocolos são proprietários. se nós temos aqui, por isso eu achei interessante com o Antônio convidar essas pessoas do fundo para virem ficar aqui para a gente conversar um pouquinho mais de perto sobre isso. Muitos de vocês estão engajados de uma maneira ou de outra nessa questão. Nós precisamos disponibilizar esses dados para poder fazer a gestão disso. E isso está sendo uma dificuldade em toda a indústria compatibilizar esses protocolos e fazer pleno uso deles para uma gestão mais eficaz disso. Eu vejo a indústria 4.0 como uma nova reengenharia. Eu vejo a indústria 4.0 muito mais como save money, uma ferramenta de produtividade do que propriamente uma ferramenta de aumento da receita das empresas. Não sei se, como é que o nosso grupo olha isso. Eu a vejo muito mais como uma ferramenta de produtividade. E eu falava, eu opero hoje com uma indústria a 25% do seu potencial teórico. E isso traz implicações para os negócios. Eu pergunto, investir em aumento de capacidade hoje, Ricardo, não é, Antônio, não é? Investir em aumento de capacidade hoje, dá porque eu sou o táxi antes do Uber e depois do Uber. Por quê? Porque a nossa indústria, eu acho que vocês concordam com isso, tem mociosidade extraordinária. E se eu botar esse equipamento operando a plena, eu pergunto, quem é que hoje vai investir em aumento de capacidade? E nós sabemos que essa revolução vai ser muito rápida. Nós estamos trabalhando muito nessa compatibilização de protocolos. Aí, depois do Airbnb, quantas unidades de locação entraram no mercado? Quantos novos mecanismos de transporte entraram no mercado? Eu enxergo, então, essa busca, viu? Nós estamos falando em software livre, mas aí há investimento proprietário atrás disso. A indústria de software, a indústria de ERPs, a indústria de ERPs precisa obter esses dados para poder fazer a gestão dessas cadeias. Nós temos que abrir isso. Respeitando, evidentemente, os investimentos das indústrias, nós temos que criar mecanismos de fazer toda essa conexão. Ou seja, uma cadeia, a gente chama de buyer-driven, comandada pelo comprador, comandada lá da ponta, que vai puxar essa cadeia automaticamente. Isso aí tem uma série de impactos econômicos que, no curto prazo, vão estair. Nós precisamos quebrar essas barreiras. Então, fiz algumas anotações nesse sentido. Isto vai, então, só trazendo esse assunto para a mesa, eu acho que eu trouxe aqui os pontos mais importantes para criar, quem sabe, um debate aí na sequência, o próprio Ricardo, na sequência, poder fazer conexões sobre isso. Eu quero, então, lhes dizer isso. Primeiro, que nós vivemos um momento de inflexão tecnológica e produtividade da indústria que, inevitavelmente, vai acontecer. Nós vamos apanhar, nós vamos ter dificuldades. Estou vendo o Alex aqui, prazer vê-lo aqui, Alex. Estivemos reunidos, ainda há pouco, a nossa entidade tratando disso, tratando de unir os IRPs, os CMDs, as empresas IRP precisam acessar os dados das nossas máquinas, da nossa indústria pra fazer azeitar esse supply chain. Ok, eu acho que, como assim, um panorama inicial pra gente poder conversar mais sobre isso, era isso, devolvo aqui pro Antonioni. Obrigado, Oscar. Acho que você trouxe uma visão muito importante do ponto de vista da indústria sobre essa questão da necessidade de padronizar, abrir protocolos, abrir dados, de forma a você otimizar a indústria e torná-la muito mais produtiva. Vou passar agora, então, pro Ricardo Fritsch, nosso coordenador adjunto da SL, pra apresentação dele. Boa noite, boa tarde, ou boa noite a todos. Acho que estas provocações que o Oscar trouxe e a explanação inicial do Miranda se casam de uma forma bem interessante. Nós, do movimento Software Livre, do programa Software Livre Brasil, a gente fala, está na essência do software livre a questão de termos padrões abertos. O fato de ter padrões abertos viabiliza a comunicação entre os mais diversos softwares, sejam eles de que tipo forem. Podem ser desenvolvidos na linguagem A, linguagem B, linguagem C, utilizar uma base de dados aqui, outra base de dados ali, mas o que consegue uni-los são os chamados padrões abertos. Ou seja, formatos que estejam publicados, que sejam reconhecidos por todos. E é interessante que a própria lei de acesso à informação, onde se estabelecia a questão de dados obrigatoriedade, de dados abertos para o governo, nesta lei está citado que os dados a serem disponibilizados ou sejam em formatos abertos. De nada adianta disponibilizar um conjunto de informações de uma forma fechada ou num formato em que a pessoa que vai ler ou ter acesso àqueles dados precisa ter um programa específico para isso. Ou seja, este dado pode ser chamado de aberto, mas ele está fechado. Então, o dado aberto é aquele que pode, que está publicado na forma de um padrão. E essa questão de padrão, ela é fundamental para evitar que nós tenhamos imensos monopólios mundiais. é fundamental que nós tenhamos formas, assim como a Abini está ali trabalhando junto ao polo industrial de Canoas, para fomentar a indústria local, para fomentar o desenvolvimento local, fomentar o desenvolvimento dessa economia que está ao redor desse polo. todas as sociedades, e aí o Oscar citava há pouco a questão de uma questão de soberania, de padrão de indústria, de necessidade de indústria, é isso que se quer, nós queremos desenvolver a indústria local. Bom, o camarada do país ao lado que trate de desenvolver a sua indústria. é extremamente é muito difícil que a gente tenha a condição de competir quando, do outro lado, nós temos gigantes que impõem padrões. O caso da Zimans é assim, é um gigante impondo padrões. Então, do outro lado, a sociedade, os compradores, se o mercado vai ser dirigido pelos compradores, os compradores têm que exigir que o formato seja aberto, senão o hospital vai ter que comprar todos os seus equipamentos do mesmo fornecedor. E isto desestimula a produção local. De nada adianta nós termos ações como um polo industrial em Canoas se os compradores não tiverem a condição de comprar produtos desse polo e tiverem que continuar sendo obrigados a comprar os produtos que vêm do grande fornecedor. Então, a questão de nós termos dados abertos no governo, ela foi utilizada por conta de uma necessidade de transparência. A sociedade exige que o governo tenha transparência. Bueno, esta mesma questão de transparência acabou entrando também por conseguinte na questão de padrões industriais. nós aqui no Brasil estamos vivendo ainda o rescaldo da troca de padrão dos conectores elétricos. Então, ainda temos um conjunto de adaptadores espetacular. Mas, imagina se esse negócio todo tivesse tido um único padrão consensuado pela indústria de maneira que todos pudessem usar. aqui em Porto Alegre, em Manaus ou em Buenos Aires ou em Montevideo eu posso utilizar o mesmo conector para ligar o meu aparelho. Isso não acontece por conta das diferenças que, evidentemente, algumas indústrias fazem para se proteger e criar reservas de mercado. A questão de termos dados abertos também faz com que nós tenhamos oportunidades incríveis. O fato de governos publicarem dados e até a gente tem uma série de aplicativos de transporte, existem aplicativos de transporte feitos em outros países que aproveitam-se dos dados abertos que algumas prefeituras fornecem, a prefeitura de Porto Alegre por exemplo, fornece sobre as linhas de ônibus e aí alguém pode oferecer um bom produto. esse bom produto pode ser oferecido por uma empresa estrangeira e pode ser oferecido por uma empresa local, por um desenvolvedor local que tem a condição e a capacidade de fazer esse aplicativo melhor do que o outro e ele ganhar uma fatia de mercado. Por isso, a questão de transparência de dados, de informações, ela passa a ser um fator de desenvolvimento local e também um fator de transparência e de fiscalização da sociedade em relação ao que o governo faz. Esses dois aspectos de alguma forma acabaram sendo conectados, acabaram sendo ligados e felizmente essa discussão ela se inicia, nós temos aí um movimento de internet das coisas com uma quantidade cada vez maior de dispositivos conversando com possibilidade de se conectarem um com o outro, conversarem com o outro e sinceramente eu fico um pouco assustado se por acaso eu tiver que comprar todos os dispositivos do ferro de passar roupa até a máquina de lavar roupa do mesmo fabricante porque senão eles não conversam entre si. Por isso, os padrões abertos, os formatos abertos são fundamentais para que eu continue usando a minha geladeira por mais um tempo e não precise trocar ela obrigatoriamente por uma geladeira do mesmo fabricante que, bom, eu comprei um forno de microondas do outro fabricante para fazer os dois conversarem e eu preciso da mesma marca. Isso é terrível para indústrias, isso é terrível ali para polos de desenvolvimento como estão sendo feitos em Canoas. Então, é interessante ver essa conexão com a questão de software livre. Sempre que falamos em software livre, os padrões abertos estão juntos. Padrões abertos é uma questão fundamental, é nativo no software livre. Por isso, a gente traz esse assunto para cá, porque a conexão é imediata e faz parte da nossa natureza desde que começa. É isso. Obrigado. 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 Obrigado, Ricardo. Você trouxe uma visão também muito interessante com relação a esse tema e é interessante também como o acesso e a aplicação adequada dos dados abertos, dos padrões, permitem você gerar uma série de soluções que vêm em benefício da qualidade de vida, da melhoria de gestão da cidade, da qualidade de vida do cidadão que pode, enfim, a partir de um aplicativo, enfim, nós temos, usamos no nosso celular todo dia vários aplicativos que fazem uso de dados abertos e que nos permitem ter informações de trânsito, de tempo, enfim, uma série de informações que são importantes para a nossa vida, para o nosso planejamento e que nós não nos damos conta, às vezes, que por trás disso tem lá o acesso a dados abertos. Importante, assim, agora a gente abrir o debate aqui para perguntas ou para colocações dos participantes, que já tenhamos ali uma inscrição. Pode. Quem aqui quer fazer a pergunta? Boa tarde, meu nome é Felipe, eu sou da ASL também, como o Ricardo Sadijaques aqui, eu achei muito interessante a explanação, o Miranda estava colocando algumas coisas, o que caracteriza uma informação sensível, a tomada de decisão por parte do governo de disponibilizar essa informação sensível teria um custo, a possibilidade de uma base de dados irreversível, e essas informações têm a ver com a transparência, com a gestão e a tomada de decisão. Na verdade, não existe nada que seja informação que não seja classificada como sensível, que não seja interessante para a transparência. O entendimento que nós temos da informação é que, se ela não for uma informação pessoal, ou seja, sensível, ela deve ser disponibilizada. E não existe um formato de base de dados que não seja passível de engenharia reversa, ou seja, nós conseguimos pegar a informação, é que há necessidade de que o poder público se conscientize de que não é uma pressão simples, é uma exigência popular, é o povo que quer, e o poder público é funcionário do povo. O movimento de software livre e a nossa militância em cima da abertura dessas informações e de manter esses padrões abertos, ele não tem como fundamento apenas o saber específico de dado informação, ele tem como base o que isso fomenta em crescimento para a indústria, para o comércio, o crescimento científico na formação dos nossos jovens. Eu penso nos meus filhos, se tiverem que passar o que eu passei para aprender o que eu aprendi, eles vão levar 60 anos, porque no tempo que eu aprendi ainda se ensinava. Hoje o professor sequer consegue dar aula. Isso é uma coisa que é causada por esse monte de coisas erradas e decisões equivocadas nos últimos anos, que nós admitimos padrões fechados, nos vendemos para a indústria estrangeira, eu achei muito bacana o companheiro falando ali da questão da indústria nacional. É muito bacana uma indústria alemã, é muito bacana uma indústria francesa fabricando avião de caça, é muito difícil a gente ver a Embraer sair da mão do Brasil. E isso tem tudo a ver com o que está se falando aqui. Internet das coisas e a quarta revolução industrial são mais do que informações para tomada de decisão corporativa, são informações importantes para o cidadão comum, porque a gente não sabe, isso é um mercado indefinido, a quarta revolução está acontecendo agora, então não existem padrões definidos no mercado. Este é o momento de tomarmos as decisões corretas para não incidirmos os mesmos erros do passado. Nós temos um grande erro, um grande retrocesso agora, foi a união abrir mão de trabalhar com software livre, onde nós estávamos começando a crescer e agora vamos ter que refazer o trabalho como questões trabalhistas aqui, para não entrar em âmbito político muito profundo, vão nos causar um impacto de 20, 30 anos para reverter. Então, tomar decisões acertadas a respeito de abrir informações e assumir padrões abertos não é uma pressão, é uma necessidade, uma urgência, que é uma demanda popular legítima, justa, igualitária e que fomenta o crescimento científico, o crescimento do comércio, o crescimento da indústria. Essa é a minha opinião, a partir do que eu ouvi, eu achei muito bacana a explanação de todos, mas há que se deixar claro isso. Nós temos o hábito de pensar para tomar decisões se devemos ou não disponibilizar, isso não é um direito nosso. A informação que não é pessoal e restrita deve ser disponibilizada, isso é uma obrigação nossa, porque a informação ela é pública, só a minha informação pessoal, se eu sou doente de câncer ou não, portador de HIV é uma informação privada. Porque nós já sabemos que pode ser tomada a decisão de um contratante não contratar uma senhora que está grávida, um portador de HIV, isso é um erro, mas é um erro que as pessoas praticam. Agora, com a informação transparente, isso diminui muito. Eu acho muito importante se colocar aqui que o fato é que a gente não está se oferecendo nada, está sendo demandado, está sendo exigido de nós que nós disponibilizemos ferramentas transparentes para que as pessoas possam viver e trabalhar. Obrigado. O teu comentário vem, eu acho que é o encontro, é do ponto que eu falei, que é isso, eu acho que esse é um movimento que veio da sociedade, não tenho dúvida em relação a isso. O único ponto, assim, no que você comentou, é que, como eu disse, eu não vejo, no nível das cidades, a gente tem informações que possam ser consideradas sigilosas, não vejo, não consigo, há muito tempo eu lido com isso, não consegui encontrar, até hoje, alguma coisa que pudesse ser justificada. Eu até reconheço que em algumas outras áreas isso possa existir, por exemplo, um mapeamento de minérios de um país pode ser uma informação sigilosa, porque aquilo, o vazamento de uma informação dessas pode gerar interesses que, mas eu também não sei quais são os mecanismos, porque o fato de tu cobrir com sigilo pode é tornar aquilo exclusivo para alguns que têm acesso àquela informação. Tudo é uma questão de qualidade dos mecanismos que a sociedade tem de controlar as informações que são, no fundo, todas são da sociedade, algumas devem estar abertas, outras têm que ter um nível de controle, mas controle tem que ser um controle da sociedade, eu não tenho fórmula para isso. Um ponto só que eu, e aí eu só queria fazer também uma, pedir desculpa para vocês, mas eu tenho um outro compromisso, eu tinha combinado antes da hora até com, desculpa, com o Antonioni que eu precisava sair até as 7h15, para dar tempo de eu já chegar um pouco atrasado no meu outro compromisso. mas uma questão que é relacionada a dados abertos e que eu não cheguei a comentar é que tem um movimento que tem crescido no mundo inteiro e aqui no Brasil eu conheço pelo menos dois grupos já que militam nisso, que é esse movimento voluntário, que nos Estados Unidos chamava primeiro Code for USA, depois Code for All, quando ele se espalhou pelo mundo e que tem capítulos, tem grupos já organizados em vários lugares no mundo, eu conheço um em Curitiba e outro em Ponta Grossa que é um pouco desdobramento do de Curitiba, mas eles têm uma certa coordenação internacional, mas o que é interessante é que são movimentos voluntários de pessoas, profissionais de TI como nós, mas que se reúnem para desenvolver código voltado para resolver problemas da sociedade, alguns até vislumbram oportunidades de negócio e tal, mas no geral o que eles fazem é, vamos melhorar a informação sobre acidentes de trânsito e eu tive a oportunidade de acompanhar em Curitiba, eu morava lá, trabalhava lá, eles se reúnem duas vezes por semana, das sete às onze da noite, meia-noite, e é um grupo de cinquenta pessoas, números redondos, que os caras sentam para trabalhar a partir do acesso às informações públicas. Então, são movimentos novos na nossa sociedade, assim, e que vem dentro desse aí, tem muito a ver com o movimento de software livre, no sentido, primeiro, eles são regra geral, são participantes do movimento de software livre, mas entra esse espírito de colaboração, de contribuição voluntária para a construção de alguma coisa de interesse comum, e que aí associa essas questões do acesso às informações e das pessoas se mobilizarem para resolver problemas da sociedade. Então, não só com interesse econômico, mas o interesse mesmo de cidadania, de participação da sociedade. Bem, Castro. Eu queria fazer um registro, já que o, como é que é, o Ricardo, ele tratou dessa questão, questão local, que é o que nos preocupa, porque todas essas tendências, elas são tendências da globalização, elas não, os territórios são, como é que é, perpassados, eu até uso bastante a questão globalização como imperialismo técnico, que gera uma forma específica de subdesenvolvimento, que é, ela lhe torna a cultura que é local, né, eu chamo o DNA nacional, subdesenvolvido, certo? Porque, na medida que o DNA nacional seja diferente do, como é que é, das soluções globais, tá, esse problema está instituído, né, está decretado isso, né. Então, eu até vou entregar para a mesa aqui, porque eu já panfletei o resto, até uma ação que o Zantonioni é meu parceiro, tá, a SL e a SoftSul, que é o pacto de cooperação para efetivar o agenda de desenvolvimento, e uma iniciativa que nós tivemos de criar a empresa brasileira de profissionais, tecnologia, serviços e negócios, que é para gerenciar esse pacto, né, o pacto é aberto a todo mundo, tá, pessoas físicas, negócios, comunidades, tá, e é uma, um esforço nosso em cima dessa questão que o, que o Ricardo levantou, né, o que que sobra para os territórios, o que que sobra para quem é local, né, quer dizer, quando, né, é o negócio das cruzadas, né, vamos tomar Jerusalém, tá, mas e quem está no caminho, né, era bem complicado, né, em Jerusalém já era, mas no caminho a coisa pegava, é mais ou menos o que acontece hoje, tá, nesse processo de aceleração, né, a gente primeiro faz as coisas, depois vê as consequências e às vezes recua, como energia nuclear que houve um, como é que é um, né, um clamor e aí então se fica, negociando para ver como é que a coisa avança, é como a questão espacial que se pretendia ir para, 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 sabe-se lá para onde e se parou na Lua e se voltou para a periferia da Terra, né, quer dizer, o, é preciso ter uma dose de realismo, né, é preciso ter um, um respeito pela natureza, como os ambientalistas dizem, e a natureza humana é que inclusive nos permite saber o que é real e o que é irreal, porque o limite do real é a natureza humana, é tudo que nós podemos pensar, tá certo, enquanto possível, né, e não se dá bola às vezes para isso, né, é meio assim, se põe o psicopata no comando, aí o negócio é complicado, né, então, eu digo o seguinte, todo esse processo está articulado, então, ele tem, como é que é, os problemas que ele tem numa dessas faces, ele tem também nas outras, né, por quê? Porque ele está instrumentalizado para um determinado objetivo, tá, não era, esse é o alerta, e eu acho que essa é a nossa reflexão da associação e tudo mais. Bem, obrigado Castro pela intervenção. Me pergunto aqui. Obrigado Paulo Miranda, precisa se retirar agora em razão de outro compromisso. Já. Bom, até também representando empresários aqui, né, associação dos empresários de tecnologia. Obrigado Miranda. Eu queria também só comentar uma questão dessas de oportunidade de mercado aqui, inclusive, muito bem colocado, Oscar, né, essa questão aí também das oportunidades de começar a abrir dados, quando a gente fala, né, de sempre open data, a gente talvez pense realmente um pouco mais de governo, que é o mais difícil, o menos transparente, né, o que a gente gostaria de ver mais eficiente, né, não só no Brasil, como no mundo todo. né, a máquina mais pesada e a mais fechada, né, e por uma série de motivos, também, ela se tornou, talvez, desse jeito, né, nessa questão até das políticas de privacidade, eles têm tudo da gente, basicamente, eles e os cartões de crédito, né, eles têm tudo da gente. Então, mas para também, talvez, colaborar, né, nessa discussão, essa questão das oportunidades, a gente está num estado, basicamente, de matriz agrícola, né, 80% ou mais é em cima de grãos. Não tem, diferente aqui dos hermanos, a gente não tem muito beneficiamento, a gente exporta grão para a China, né, e a Argentina exporta óleo para a China, então é diferente um pouco. então, nessa oportunidade, talvez, de agregar valor na cadeia produtiva, né, a união de forças, aí, até que o Oscar comentou, né, da turma tradicional, ali, que faz software de gestão, né, conseguiu, em algum lugar mais ao norte do estado, conectar um trator a um RP. Um RP alemão, né, mas é muito usado também pela nossa empresa e muitos associados aí também vivem de implantação, nacionalização, né, a gente tem aqui, gente muito boa aqui no sul, né, para poder reinventar essa roda aí. Então, os laboratórios também, dos alemães estão aqui, a SAP está aqui, a gente tem também, não só aqui no Tecnopuc, né, mas a gente tem um ecossistema aqui de mentes muito brilhantes, né, não só de tecnologia, né, mas como um todo aqui. Então, essa questão da abertura de dados, ela pode, sim, né, através da tecnologia transformar o estado. Então, de uma matriz basicamente agrícola para uma matriz líder em IoT no Brasil, na América Latina, na verdade. Então, aqui pode nascer, sim, já temos, né, hoje saiu até uma matéria do Fórum Econômico Mundial que temos das 68 startups mais disruptivas no mundo, né, claro que 28 delas são americanas, 8 são israelenses, e como tem duas australianas, tem duas brasileiras, né, e uma delas é a AgroSmart, que é de monitoramento, né, então, inclusive, uma das fundadoras, se não me engano, é Gaúcho, a Mari. Então, aí um exemplo, né, que para a gente também, em vez de ver esse trem passar, né, como foi da produção de sais, né, de medicamentos, a gente importa tudo da Índia, da China, e compacta aqui, e embala aqui, e a gente poderia ter sido, sim, um produtor de sal, a gente poderia ser um produtor de medicamentos, e não foi, porque a gente viu esse trem passar, e não teve investimento, não teve incentivo, não teve nada que aconteceu, então, agora está passando o bonde aí do IoT, parece que a turma está um pouquinho mais ligada, né, os empresários também estão num momento diferente, e talvez seja aí também um caminho aí de oportuno, né, de conectar principalmente software, e o futuro está muito no software, mas o IoT é hardware, né, então, a gente vai precisar de sensores, a gente tem uma liderança nacional também na parte médica, nós estamos, nós somos, né, aqui, principalmente em Porto Alegre, é um dos melhores hospitais, a gente tem do outro lado da rua, aqui na PUC, o Instituto Cérebro, a gente sabe mais de Alzheimer de qualquer outro lugar do país, né, a gente tem o esquerdo aqui, que é um dos caras que mais publicam, né, papers aí, mundo afora, então, aqui também, né, então, biomarcadores, né, não só para o gado, né, que a gente também tem o melhor gado do país, não temos o maior volume, né, como teria o centro, né, sul do país, mas temos os melhores cortes e onde dá para agregar valor, somos um dos maiores exportadores de carne, se não o maior do mundo, a gente tem a empresa mais fabrica potreína aí no mundo, né, não é um exemplo também, né, da Jota, né, ali também a oportunidade, né, de biomarcadores também, no gado, né, no porco, e aí, né, vai toda essa cadeia aí que precisa ser inventada, né, basicamente, né, né, em vez de daí, daqui a pouco a gente está comprando do chinês o negócio com o padrão das imens para controlar o gado ou a nossa própria saúde, né, comprar o relógio do americano, né, o marcapasso inteligente, a gente ter também alguma coisa aqui desenvolvida, né, e estar exportando isso aí também, então aparece aí uma série de oportunidades que talvez em casa que a gente está deixando, né, então, talvez aí tentar começar a focar nossos esforços realmente nessas coisas novas, disruptivas, muito em cima, talvez, dessa indústria que está querendo se reventar mais que a do software, talvez que seja a do hardware, né, porque eu acredito também que um pouco vai mudar essa questão das fábricas, né, então com essa automação que obviamente vai vir de fora, a gente vai ter cada vez mais fábricas, porque é mais barato, muitas vezes, faz diferença se não tem mão de obra, uma fábrica 100% autônoma, né, de carros elétricos estar no Brasil ou estar na China, na China vai ser mais caro, né, claro que vai ter que ter as isenções desses robôs fabricantes chegarem no Brasil ao mesmo preço que estão na China, mas aí tem que trazer o carro dentro de um navio, vai custar a mesma coisa fabricar em qualquer lugar do mundo, porque as fábricas vão ser 100% autônomas, né, então onde é que é mais barato? Localmente, né, então isso aí também é uma matriz que talvez essa indústria aí, quatro, daqui a pouco, né, a gente está fazendo fábrica 100% autônoma e daí dentro de um container ali entrega localmente ali alguma coisa, né, então daqui a pouco a disrupção também pode acontecer até na indústria tradicional de bens de consumo aí que a gente tem daqui a pouco uma máquina de Coca-Cola que é um poço de água, né, Coca-Cola é um exemplo, mas eu digo, né, a gente ter algumas coisas diferentes acontecendo aí em cima do IoT e todas tendo que se conversar como o Oscar comentou, porque a eficiência está realmente nessa questão aí da entrega, né, tu vai ver porque que a Amazon e a Amazon provavelmente vai ser a maior do mundo, né, vai passar Apple, vai passar Google, vai passar porque os caras são bons da entrega, não é porque ele vende tudo que é coisa, é porque o cara é bom na entrega, a expertise deles é a logística, né, a gente tem um centro de logística da iFoods sendo desenvolvidos aqui em Porto Alegre, então veio, né, o Gaúcho que montou, está voltando aqui, né, agora tem, está bem investido aí para fazer um centro de distribuição de comida, porque tu sai com o motoqueiro para todo aquele lado buscando a comida, não é tão fácil quanto fazer um centro de culinária que dali sai tudo, sai mais rápido, né, então essas coisas, elas começam talvez a mudar por causa da logística, né, a gente não, a gente quer as coisas cada vez mais rápido, né, isso aí não está acontecendo tão rápido como deveria no varejo, que é quem vende as nossas, né, os nossos bens aí onde a gente consome mais, então o varejo está preocupado também nessa disrupção aí e eles poderiam talvez com esses padrões mais abertos, mais integrados aí cada vez ficar mais eficientes, né, que é uma grande, também, um grande desafio aí que a gente tem dos novos mercados, né, então era só para comentar também essas nossas possíveis forças aí e talvez um, talvez um olhar um pouquinho mais importante aí que a gente tenha que tomar, pelo menos nisso que a gente é bom, em agronegócio e medicina, né, e aí tem espaço para IoT, o futuro é só em cima quase disso, né, na comunicação, né, e entre o homem e máquina aí nos dois campos, né, as máquinas que às vezes vão fazer mais, né, inclusive com os bots e tudo mais, e na agroindústria então nem se fala, né, já tem trator conectado, imagina sensor de umidade, né, drone, e aí por vai. Alex, me permite, Antônio, fazer um comentário em cima do... Veja, Alex, o que que está atrás disso? Um povo sem tecnologia é um povo escravo. Sabe onde eu aprendi isso? Eu me lembro, eu fiz o ginásio, muitos de vocês nem sabem o que é isso, mas eu fiz o ginásio, e lá eu aprendi sobre entradas e bandeiras. Lembro de movimentos bandeirantes, Bartolomeu Bueno da Silva, não sei, região de Goiás, em que região, ele encontrou a tribo de indígenas e eles usavam ouro no seu corpo. E ele perguntou a eles de onde é que eles obtinham esse ouro. Os índios sentiram a cobiça, na postura, daquele que veio ser chamado a Ianguera, e eles disseram que não iam revelar de onde obtinham o ouro. Não sei se alguém aqui sabe o que que a Ianguera fez. Pegou um pote, derramou, água dentro, transparente, e botou fogo na água e disse, ou vocês entregam ouro ou vou botar fogo nos seus rios. Está vendo o que é um povo escravo? É claro que ele botou fogo no álcool. Mas veja o que é o domínio tecnológico que faz uma nação escrava. Por isso que nós temos um dever muito grande em desenvolver tecnologia. Você está falando isso, Alex? Nós temos uma responsabilidade de desenvolver tecnologia local para não ser um povo escravo. Quer dizer, isto é de soberania, isto é da comida dos nossos filhos. Isto é fundamental. É preciso entender isso como uma questão de sobrevivência. E aí, veja, agora tem muitas coisas que não é, que é o uso, tanto que veja, a indústria eletroeletrônica, nós não somos, na verdade, fabricantes, não sei se meu amigo do Labelo concorda, nós somos montadores, mais montadores. O chip, nós temos uma iniciativa que ainda está tentando sobreviver, nós somos montadores, mas o uso inteligente da tecnologia faz a diferença. Isso que nós estamos pensando em unir nossas entidades e produzir software, que produzir conexões disso é fundamental para a nossa sociedade. Então, eu fico contente. E veja, você falou aí, 44% do PIB vem do agronegócio. Nós, da BIN, temos um projeto, junto com a BIMAC, chamado TESA, tecnologia embarcada no setor agrícola. Se eu alavanco em 10%, o PIB, eu estou falando em aumentar 4%, se eu alavanco em 10% desse setor, grosso modo, eu posso imaginar que eu aumentei 4,5% a 5%, o PIB deu o grande. Então, aí está a oportunidade. Por isso que eu estou entusiasmado com isso, nós temos a obrigação de fomentar isso, tecnologia local, para não se tornar escravo. Ok, muito bem colocado, Oscar. Agradeço também a manifestação do Alex, que foi muito importante, contribuiu sobremaneira aqui com o debate desse painel. Eu aproveito para perguntar se mais alguém quer fazer alguma pergunta ou alguma explanação sobre esse tema. Bom, considerando que não há mais perguntas e nem manifestações de interesse em se pronunciar, então, eu vou dar por encerrado a atividade desse painel, agradecendo a presença de todos, agradecendo aqui a organização do FISLE por ter oportunizado ao Conselho das Entidades de TI poder estar aqui hoje falando sobre um tema que é relevante para a nossa sociedade, para o nosso setor empresarial, poder público, enfim, para todos. Então, mais uma vez, agradeço e dou por encerrado os trabalhos do painel. Muito obrigado. e aí,